Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Vamos lá, entrevista com o Matheus Claus. Primeira pergunta de Luan Lima. Claus, o campeonato está chegando ao fim e o objetivo principal está cada vez mais próximo. Como aumentar ainda mais o nível de concentração nessa reta final? Então, a gente tem que se cobrar dia a dia, a gente tem que ser eficaz. Agora é a parte final do campeonato. A gente sabe que construiu uma grande campanha, mas ela só vai ser coroada no final se a gente conseguir o acesso. Então, a gente está muito focado nisso. Temos 10 finais para jogar agora e acredito que estamos preparados para esses jogos. Pergunta de Fábio Ribeiro e Pititinga. Matheus, bom dia. Com a lesão de Danilo, você assumiu a meta do esquadrão. O que é que representa voltar o time titular e manter a sequência positiva do time no setor defensivo? A gente fica triste com a lesão do Danilo. É claro que a gente tem que estar sempre preparado. O goleiro só joga um. Então, eu tenho que aproveitar as oportunidades, fazer jogos seguros. Fazer tudo que eu venho fazendo nos treinamentos e até nas partidas que eu participei esse ano. Então, não tem mistério ter coragem e fé, como o professor Anderson falou. E estar muito focado sempre em cada partida. Manuel Messias. Claus, a falta de ritmo de jogo te atrapalha de alguma maneira ou você já superou esse detalhe? Cara, eu acho que o primeiro jogo é o jogo mais difícil, né? Depois que você volta a atuar. Mas com a sequência, com a confiança que é retomada nas partidas. A gente tem a confiança do grupo quando a gente não está jogando e quando a gente está jogando ainda mais. E é sempre bom ter evidência, estar participando dos jogos. Está sendo importante e vencendo também, né? Claro que as coisas ficam melhores. Pergunta de Lucas César. Como é que você se sente tendo essa missão de substituir Danilo Fernandes na reta final da Série B? Não é uma missão fácil, né? O Danilo é um goleiro consagrado, é um goleiro que todo mundo conhece a história. E nos ajuda muito nessa parte que ele fez do primeiro turno. E agora eu encerrando o campeonato. A gente tem uma ótima relação entre os goleiros. A gente confia um no outro. Ele mesmo fora vai poder contribuir muito com a equipe, com o Bahia. Então, só trocou os personagens. Eu tenho que fazer o meu papel, tenho que fazer o papel que ele desempenhava. E para tudo ser melhor para o Bahia. Pergunta de Adésio Góes. Klaus, você considera que está no seu melhor momento da carreira? Então, é claro. A gente tem uma história antes. Pude ter alguns títulos lá no Rio Grande do Sul, onde eu iniciei, internacional, enfim. Mas com a sequência aqui no Bahia, com essa projeção que o Bahia tem. E com os campeonatos que eu já joguei aqui. E partidas. Então, é claro que a gente fica feliz de jogar, fica feliz pelo momento e por ter uma sequência. Vinícius Serqueira e Douglas Santana. O que fazer para melhorar o rendimento da equipe fora de casa, na sua opinião? A gente tem que ser muito concentrado. Ser consciente que a gente está pecando um pouco fora de casa. Dentro de casa, a gente está tendo um rendimento fora, um pouco abaixo. Então, acho que alinhar isso, ter um equilíbrio emocional. A gente sabe do que precisa para ter os triunfos fora de casa também. Agora, é ter isso em mente e fazer o melhor em campo. Jair Sambaraona. Matheus, jogo importante e ao mesmo tempo complicado. Quais os caminhos para vencer o Criciúma? Qual a postura para conquistar esses três pontos? É muito difícil jogar aqui no Sul. Conheço o Criciúma, por ser daqui também, do Rio Grande do Sul. E não vai ser fácil, vai ser uma batalha, como todos os outros jogos vão ser. Como a gente é muito forte na Fonte Nova, eles também são fortes aqui. Mas não tem mistério. A gente sabe das condições que tem, sabe do fogo que a gente tem na nossa missão. Então, é chegar e fazer um ótimo jogo. Ronexon pergunta. Nessa edição da Série B, o Bahia tem até aqui a terceira melhor defesa da competição. O que é preciso fazer nessa reta final para manter o bom desempenho e, consequentemente, os resultados que ajudarão o Bahia a voltar à Série A? É, um time que toma poucos gols, né? Está muito mais próximo de vencer as partidas. Então, a gente, com esse foco, com esse rendimento que a gente está tendo, a gente tem até a consciência que precisa melhorar também. Hoje em dia, a defesa começa no ataque. Então, está sendo muito importante o nosso sistema de jogo, a postura dos nossos jogadores, dos atletas da linha. E a gente está sempre focado lá na defesa. Penúltima pergunta de Marinho Júnior. O Bahia não vence-se desde 2014 em Criciúma. O que é que tem que ser feito amanhã para quebrar esse tabu? Tabus são feitos para ser quebrados, né? Então, a gente vem aqui com essa consciência, com esse intuito. Sabemos das condições que temos e a gente está brigando por coisas grandes. Então, a gente tem que almejar sempre vencer. Óbvio que fazer uma partida equilibrada, que não vai ser fácil, mas também se impor aqui dentro e fazer o nosso melhor. Última pergunta. João Luiz e Alfredo Noronha. Boa tarde, Klaus. Como é que você avalia a sequência de dois jogos fora de casa e qual a postura diante dos adversários que derrotamos no primeiro turno? É a hora da virada de chave, né? Agora é o momento final da competição. A gente sabe que são dois jogos dificílimos contra adversários tradicionais, mas que a gente venceu no primeiro turno e tem totais condições de vir aqui e vencer os jogos fora de casa. Então, ter personalidade para jogar, ter confiança e sabedor de que a gente está fazendo um ótimo trabalho.